Fala galera, beleza? Aqui o Faleu Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS, e sim, bora sumorar na Maeve, beleza? Ah Ale, você só vai gastar os tickets? Não, vou meter diamante também na danada, fechou? Se a gente pegar antes, a gente pode ser que, né, o Pope e o Gus diamante, mas bora começar pelos tickets, beleza? Então, vou mandar esses dois aqui, e na minha próxima conta, ela que vai ser a sacrificada, e vou gastar os diamante lá, caso a gente não pegue a Maeve, beleza? Ah Ale, você é louco, é só um pouco, faz parte, entretenimento é tudo, e só bora! Então cara, não esquece, deixa aquele like pra fortalecer, na moral, tô sacrificando aqui os diamantes, a Maeve parece ser legalzinha, né? De graça, mano, pô, top! Tem muito o que reclamar não, de graça, tá ligado? Mas, né, dizer que ela vale diamantes aí, eu estaria forçando a barra, beleza? Então só bora, primeiro já deu o que? Top, né? Flop! Bora ver o segundo, bora ver o segundo! Ih! Tô achando que a gente vai pegar um Frucauter na cara do boss, ó, toma! Ah, segurou, a Maeve falou, calma aí, respeita o pai, relaxa! A Maeve falou, deixa comigo, que eu vou virar esse jogo pra nós, vai ficar um a um! Vai, Maeve! Vai, Maeve! Puta merda! Deu ruim, beleza! Agora eu vou pra segunda conta, tá? Que lá eu vou sacrificar diamantes sim, caso a Maeve não venha, tá? Só pra dar uma explicadinha pra vocês, esse aqui é o banner com tickets, tá? E também tem o banner pra você meter o louco, meu parceiro, pra você gastar seus diamantes, pá, tá ligado? Enfim, bora pra próxima conta! E beleza, mano, estou aqui na minha conta... Na verdade é a conta da Adrie, que eu jogo aqui, faço as diárias, né? Vou sacrificar! E é basicamente isso, quer dar um tiro aqui, amor? Não! Beleza, depois você chegou aqui, vai meter os tickets, vai amor, mais tickets aí! Kmo? Isso, vai te bala aí! Vou pegar essa mulher aí! É, ela é uma dançarina artificial de K-pop! Ui! Ela é artificial! É o quê? Opa, olhei! É, amor! E ela é de quê? Tipo, é o quê? É Ragnarok? O quê que ela é? Ela é K-pop-era! K-pop? É, K-pop-era! É, Dorama não sei, ela... Entendeu, né? Ela não existe! Ela é uma inteligência artificial! Ah, tá! Ela é tipo um YA! Não, é uma banda de inteligência artificial! É, ela é um YA! É, exatamente isso! Isso que é inteligência artificial, entendeu? Sim, YA! Pois é! Uhum! Essa equipada lá! É! É! Dorameira profissional! Rapaz! Aí, mas e por que eles introduziram isso agora? Rapaz, a gente vai lá do Japão, acho Pra Coreia, porque Pra gente, né, que assiste anime Não sei que é top Mas é de graça, então, pô Tá lindo, ela pode ir lá dançar Ela tem ataque, é boa, né Que onda Ai, ai, que pôpeira é onda É a pessoa que pôpeira no time do PVP Ela vai ficar dançando Animando, né Animando o país Mas eu te mostro essas animações Vai, vai, vai E pôpeira Ah É a média Só tem um tico Não, tem mais um, velho O cara só é um diamante, galera, aqui Mais um, velho O homem que adora gastar diamante, que é suado Não, mas é que é no JP, no JP pode Ah, tá, no JP pode JP pode Onde que é novo? E aí, tu já quer demais, né 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto